Um litro de água a uma temperatura de 20 graus Celsius é misturado com dois litros de água que estavam inicialmente a temperatura de 50 graus Celsius. No equilíbrio, a temperatura final da água será... Bem, eu fiz aqui uma tabela que vai ficar mais prática para a resolução dessa questão. Quando nessa tabela tem as substâncias que são incluídas na questão, que nesse caso aqui é a água e água, mas poderiam ser vários outros elementos. Massa, C é o calor específico do material, θ1 é a temperatura inicial, θ2 é a temperatura final e Δθ é a variação de temperatura. Então, a questão diz assim. Um litro de água. Então, primeira coisa, um litro de água equivale a mil gramas de água. Essa substância, no caso a água, um litro é a mesma coisa que um quilograma e um quilograma são mil gramas. Então, um litro de água é a mesma coisa que mil gramas de água. Então, a massa, mil gramas. Então, temos aqui mil gramas de água, que é um litro de água, a uma temperatura de 20 graus Celsius, θ1. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. É misturada com dois litros de água, então, dois litros. Se um litro é mil gramas, dois litros são dois mil gramas de água. Então, a massa aqui, a massa é dois mil gramas de água, que estava inicialmente a temperatura de 50 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 50 graus Celsius. No equilíbrio, a temperatura final será, temperatura final é θ2. Então, se vão misturar essas duas substâncias aqui, água e água, no calorímetro, a temperatura final, quando eles atingirem o equilíbrio térmico, é a mesma. Então, se eu chamar aqui a temperatura final de X desse, que é mil gramas, a temperatura final desse daqui também será X. Por quê? Porque eles vão misturar no recipiente chamado calorímetro, em que eles vão atingir o equilíbrio térmico. Então, a temperatura final, tanto de um quanto da outra, vai ser igual. Δθ é a variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vai ser a temperatura final de X menos a temperatura inicial, que é 20. A mesma coisa do outro. Δθ é a temperatura final, que é X, menos a temperatura inicial, que é 50. Está faltando aqui o calor específico. O calor específico da água é 1, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. Como eles estão dentro de um calorímetro e vão atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor, tanto de um quanto da outra, a soma das quantidades de calor é igual a zero. Então, vamos calcular Q1, depois calcular Q2, e essa soma vai ter que dar zero. Então, vamos calcular Q1. Então, vou chamar isso aqui de Q1 e isso aqui de Q2. Então, vai ficar assim, Q1, M, C, Δθ, que vai ser M é 1.000, C é 1.000 e Δθ, X menos 20. Vamos fazer essa conta. 1.000 vezes 1 dá 1.000. Para tirar o parênteses, multiplica esse, depois esse. 1.000 vezes X, 1.000X. Mais com menos, menos. 20 vezes 1.000, 20.000. 2.000 vezes 1 dá 2.000. 2.000 vezes X dá 2.000X. Mais com menos, menos. 2.000 vezes 50. Vamos esquecer o zero. 2 vezes 5, 10. Vamos ver agora a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, deu 2.000X menos 100.000. Como Q1 mais Q2 vai ser igual a zero, então vamos somar Q1 mais Q2. Q1 é 1.000, 1.000X, 1.000X menos 20.000, mais Q2 mais 2.000X, menos 100.000. Tudo isso é igual a zero, porque Q1 mais Q2 é igual a zero. Então, vamos juntar agora o que tem X. 1.000X mais 2.000X. 1.000 mais 2.000, 3.000. Então, 3.000X menos 20.000, menos 100.000. Sinais iguais, some e repete o sinal. Então, o sinal é de menos. 100.000 mais 20.000 é 120.000. Tudo isso é igual a zero. O que tem X, eu vou deixar do lado esquerdo do igual. E o que não tem X, eu vou passar para o lado direito. Então, aqui é menos. Quando passar para o outro lado, vai ficar mais. Então, vai ficar 3.000X é igual a menos 120.000, vai ficar 120.000. 3.000 está multiplicando, quando passar para o outro lado, passa dividindo. Então, vai ficar 120.000 dividido por 3.000. Vou cortar esses três zeros com esses três zeros. 120 dividido por 3. Vamos fazer aqui. 120 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Esse zero daqui baixa para cá. Então, isso quer dizer que X, que é a temperatura final, é de 40 graus Celsius. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí